e graças a todos que estamos assistindo, ouvindo nas plataformas digitais, no YouTube, sejam bem-vindos ao mais um estudo bíblico, dessa vez com o título de Jesus é. Coloque aí no chat, por favor, uma diativa a respeito de Jesus. Perfeito, meu pai, salvador, salvador, minha vida, eterno, filho de Deus, filho do Deus vivo, príncipe da paz, o verbo, gosto dessa expressão, gosto muito, tudo, meu paizinho, refúgio, ar que eu respiro, justo, eterno, tantas outras, tantos outros predicados, tantos outros adjetivos, né? Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesse mês de maio, não, é maio não, desculpa, já tô em maio, é abril, nesse mês de abril, cada quarta-feira é um adjetivo, né? Cada quarta-feira é um adjetivo, aquelas dicas de sempre, né? São sempre muito importantes. Vamos lá, gente. o poder do evangelho de Jesus Cristo, sem dúvida alguma, ele é maravilhoso, porque de fato, ele transforma a vida de qualquer pessoa. O evangelho não faz acepção de pessoas. O pastor pode fazer, o padre faz, o religioso faz, mas o evangelho não. O evangelho tem a capacidade de penetrar em qualquer coração humano, seja pessoa negra, seja pessoa branca, seja pessoa rica, pobre, honesta, ladra, religiosa, profana. O evangelho, ele é a semente do evangelho, é uma semente tão poderosa, que ainda que ela se encontre com o coração totalmente desconexo, quando o Espírito Santo quer trabalhar e quando isso de fato é compreendido pela pessoa que ouve o evangelho, porque eu entendo que é uma via de mão dupla. O evangelho tem o poder, é óbvio, mas também a pessoa precisa aceitar, né? A pessoa precisa aceitar. E aí é óbvio que isso vem de uma visão mais arminiana, mas eu também gosto da ideia de uma visão calvinista, né? Você pega como que foi a conversão de Paulo. Eu sempre falo que foi uma conversão muito calvinista, né? Jesus fez de tudo pra ele se converter, ainda que ele não quisesse. Mas, seja calvinista ou arminiana a sua visão, o evangelho é poderoso. Ele tem poder suficiente pra se encaixar em qualquer coração humano. Nós temos a tendência de acreditar, de investir em pessoas talentosas, pessoas com habilidades diferenciadas, pessoas igual a gente chama, né? Pessoas acima da curva, pessoas que vão dar o mínimo de trabalho pra gente. E cá entre nós, esse é o raciocínio das grandes empresas, das pequenas empresas, do mundo dos negócios, do mundo dos comércios, ou do mundo do comércio. Ou seja, as relações seculares. Eu vou acreditar em quem tem a proatividade de ser bom, né? Só que o evangelho, ele é maravilhoso porque na maioria das vezes, ele acredita naqueles que ninguém acreditaria, ele chama aqueles que ninguém chamaria. E na maioria das vezes, Deus coloca fichas de credibilidade naqueles que ninguém colocaria. Então, eu acho que o movimento evangélico, e aqui eu não tô falando da denominação evangélica, eu tô falando do movimento do evangelho de Jesus, né? Ele é um movimento muito democrático. De fato, ele não faz acepção de pessoas. Ele tem a capacidade e o poder de, como eu disse, de, de transformar o coração de qualquer um. Se ele transformou o nosso coração, acho que ele consegue transformar o coração de qualquer um, não? Eu não tenho dúvidas, que se eu pedir pra colocar aí no chat a, a história de cada um de vocês, quem vocês eram e quem vocês são, o que o evangelho fez, é, sem dúvida alguma, algo que, é, nem Freud explica, né? Então, o que eu quero falar com vocês hoje, a respeito de Jesus, é que Jesus é amigo. Jesus é amigo. Jesus foi amigo daqueles que ninguém desejava ser amigo. Jesus foi parceiro, Jesus foi brother mesmo. Jesus jantava com aqueles que ninguém jantaria, bebia com aqueles que ninguém beberia, principalmente a aula religiosa. Jesus, ele, ele ia no Starbucks com quem, com, 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 nenhum religioso estaria disposto a fazer, né? E um dos textos clássicos pra gente falar desse Jesus, que foi amigo mesmo, que por amor aos seus amigos, enfrentou o que foi necessário enfrentar, a base bíblica pra hoje é nada mais, nada menos esse texto aqui, Marcos 2, 13 a 17. E tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse, ele, segue-me. Levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, nós estamos diante de um dos textos mais clássicos, né? Que é o que a gente chama, a gente conhece na tradição bíblica como o chamamento ou o chamado de Levi Mateus, né? Em algumas traduções o colocam como Levi, em outras traduções o colocam como Mateus, mas na verdade a história, a história cristã vem dizer que era um nome composto, Levi Mateus, assim como Natanael Bartolomeu, assim como, enfim, tantos outros que eu poderia, Judas Iscariote ou Judas Tadeu, então era um nome composto. O Mateus, ele, ele é um cobrador de impostos, então ele é um funcionário romano, só que ele é judeu, né, gente? Então ele é x9, ele é traíra, porque ele, ele, ele precisa do emprego, eu não sei, né, o motivo que ele aceita o emprego, mas eu acho que ele precisava, é um judeu que cobra judeu, amando do império romano. Então a gente não precisa ser muito inteligente para entender que esse cara era muito mal visto, né? Então, você pega a crueldade romana, era uma crueldade enorme, então quem não pagava imposto era morto, no mínimo, quem se recusava, você podia enrolar o cara um, dois dias, mas o terceiro dia ele já ia com o facão no pescoço, entende? Então, com certeza o Mateus, o Levi Mateus, ele perdeu muitos amigos de infância, por agora estar do outro lado do muro. Ninguém, acho que aqui ninguém duvida, né, do quanto ele sofria bullying, né, dos seus próprios amigos. Ô, Mateus, que é isso, brother, você é louco? Você é doido ser funcionário romano? Né? A mesma coisa hoje um ucraniano ser ajudante de um soldado russo no meio dessa guerra. Tipo, não faz sentido. Então, eu não duvido que era difícil pros amigos dele entender que o Mateus agora tava do outro lado, sendo funcionário romano, mas também não acredito que era fácil pro Mateus. Eu não sei porque ele tava lá, eu não sei porque ele aceitou um emprego, a gente não sabe, né, se era malandragem, se era porque ele queria colocar uma grana no bolso, ou se não tinha emprego e ele precisava, né, pagar as contas, sabe? Porque a gente não pode colocar o Mateus na mesma categoria, na mesma categoria que, vamos lá, que Zaqueu. Zaqueu, ele era um líder, a gente compreende que Zaqueu, ele tinha grana, né? Tanto é verdade que na narrativa dele, quando Jesus entra na casa dele, ele fala, ah, se precisar eu dou de volta o que eu roubei, aquele negócio todo. Mateus, eu não vejo Mateus assim como um cara de grana, assim, eu acho que ele era um trabalhador, mas um cara que infelizmente tava trabalhando, no meu ver, no ver acho que da maioria aqui, tava trabalhando no, do lado errado do muro, né? Era um, era um, era um amigo dos romanos. E aí, um dia, o texto bíblico vem dizer que ele tá sentado e Jesus o vê. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso amigo Jesus, que nos vê nos lugares mais malucos, né? Jesus nos vê quando ninguém nos vê, Jesus nos vê no, dentro do nosso carro, Jesus nos vê quando estamos trabalhando, Jesus, ele tem carinho de nos enxergar em lugares onde a gente nunca imaginaria que ele de fato enxergaria, né? O Levi aqui, ele não tava na porta de uma sinagoga, ele não tava na porta de um, de um templo judaico, não, eu tava pescando, né? Como foi o chamado de Pedro, de André, de Tiago, de João. Ele, sabe, o Levi, ele não tava num lugar legalzinho, muito pelo contrário, ele tava sentado na recebedoria, ou seja, na alfândega, onde toda aquela propina romana acontecia, né? É onde os impostos de fato eram depositados, era o banco romano. Se existe corrupção hoje, imagine o quanto de corrupção havia nesse ambiente, né? Fazendo um paralelo, é como, infelizmente, nós enxergamos os trâmites de Brasília hoje. Não só de Brasília, mas onde tem política, a gente fica ressabiado. É óbvio aqui que eu não sou leviano de falar que todo político é corrupto. Não é como, como nem todo, nem todo pastor também é ladrão, né? Eu tenho plena convicção que tem homens do bem lá em Brasília, como em outros lugares. Mas cá entre nós, né, gente? Já virou chacota. Quando a gente pensa em Brasília, a gente pensa em corrupção, infelizmente. Quando a gente pensa em alguns governos, a gente pensa em corrupção. Não deveria, mas pensamos. Isso não é culpa nossa, isso é culpa da história. Homens que poderiam fazer tanto pelo nosso país, pelas nossas cidades, mas alguns deles não levam isso a sério. Então, é nesse lugar, nesse lugar onde a propina acontecia, nesse lugar onde o roubo acontecia, nesse lugar onde tudo de ruim acontecia em relação a dinheiro que Jesus vê o Levi, Mateus. Jesus o vê e Jesus o chama. O chamado de Jesus é segue-me, Mateus. Né? Segue-me. Eu acho que quando o Levi viu e ouviu, né? Acho que ele falou, meu, eu acho que ele não sabe quem ele tá, quem tá pra seguir, não sabe quem eu sou, ele não sabe o quanto enrolado eu tô na vida, ele não sabe o quanto afogado em corrupção eu tô, né? Talvez se fosse eu, eu perguntaria isso pra Jesus, mas a Bíblia vem dizer que Levi, ele se levantou, ele não pensou duas vezes. E aqui, algo que eu já preguei na Adai, antes da pandemia, se eu não me engano, mas é um tema que a gente precisa sempre voltar. Uma curiosidade, gente, o verbo levantou aqui, é nada mais, nada menos do que Anastasis. Pra quem não sabe o que é Anastasis no grego, esse verbo significa ter uma relação com a palavra ressurreição. Então, quando Jesus chama Levi, ele se levanta, ele não tá apenas ele não tá apenas se levantando, ele tá ressuscitando. Só Jesus sabe o quanto ele tava morto, morto moralmente, morto talvez economicamente, morto familiarmente, morto sentimentalmente, então, quando ele se levanta, é um levantar de ressurreição, é um levantar da morte pra vida, né? Então, ele se levanta, ele não discute, porque quem tá morto e vê a possibilidade da vida, metaforicamente falando, não discute, né? Engraçado que não foi esse verbo que Jesus, não foi esse verbo que Jesus usou pra chamar Pedro, não foi esse verbo que Jesus usou pra chamar André, Tiago, João, mas ele usa esse verbo pra chamar alguém que pra esse cenário, tá morto. Então, só o Mateus sabe como ele tava por dentro, quando Jesus o chama, é mais ou menos o seguinte, Levi, ressuscita, glória a Deus. Não é simplesmente, ô Levi, se levante, é, Levi, eu te digo, ressuscite agora. Por isso que, milagrosamente, ele se levanta e segue, não tem discussões, não tem concessões, não tem assim, ah, Jesus, deixa eu falar com meu pai, com a minha mãe, não, porque tudo que ele precisava nesse momento era de uma palavra de ressurreição e eu quero, aqui não é pregação, mas em nome de Jesus, eu quero profetizar a ressurreição aqui. Eu não sei se tem alguma área da vida de vocês que tá morta, sabe? E eu profetizo hoje a Anastasias. 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 Em nome de Jesus. Enfim, ele se levanta, ele segue e ele não perde tempo, né? Ele agora acolhe Jesus dentro da sua casa, prepara um jantar e quem tá lá? Os amigos do Levi Mateus, que não era uma galera tão boa. Eram os publicanos, eram pecadores. Quando os escribas, os fariseus viram essa cena, é óbvio que eles ficaram escandalizados. Foram tirar satisfação com os discípulos de Jesus, não com Mateus, porque Mateus, uma, tava na casa dele e eram os amigos dele mesmo, mas os discípulos de Jesus é que agora precisam dar atenção pros religiosos e os religiosos estão murmurando, dizendo o seguinte, meu, que Cristo é esse? Que mestre é esse de vocês? Que chama pra comer, chama de amigo os publicanos e pecadores? saudáveis? É nesse momento que vem uma das, uma das frases de Jesus, um dos versículos mais clássicos da Bíblia, que vem dizer o seguinte, os saudáveis, eles não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Então, em outras palavras, Jesus tá dizendo, eu não vim atrás daqueles que se acham curados, eu não vim atrás dos independentes, eu não vim chamar aqueles que se acham justos por si mesmos, eu não vim chamar os que se acham tão santificados e não carecem de uma interferência divina, não. Esses caras, eu não quero tocar neles, mas eu vim atrás daqueles que diariamente desejam ser curados, eu vim atrás daqueles que diariamente desejam se tornar dependentes, desejam ser justificados, desejam ser santificados. Não pelas suas próprias forças, não pela lei de Moisés, como vocês são religiosos, nem pela religiosidade, mas pela minha graça, pelo favor imerecido, né? Então, é esse Jesus que nós temos, é esse Jesus, entre aspas, totalmente paradoxal com a religião. Um Jesus amigo daqueles que ninguém seria. Um Jesus onde ele inverte toda a dinâmica judaica, farisaica, do impuro e do puro. Eu já falei isso na Hadá e vocês já me ouviram, mas nunca é demais pra repetir. Dentro da teologia farisaica judaica, você tem a ideia do puro e do impuro. Então, se eu sou puro e toco no impuro, almoço com o impuro, tomo café com o impuro, vou na lanchonete com o impuro, eu fico impuro. Essa é a teologia farisaica. Só que Jesus, ele vai na contramão, ele vem com uma outra teologia. Ele que é puro, quando toca no impuro, não fica impuro, mas purifica. Então, esse é o amigo chamado Jesus que nós temos. É esse amigo que fez isso com a gente. A Bíblia vem dizer que ele nos amou antes mesmo de nós o amarmos. Ele nos escolheu antes mesmo de nós o escolhermos. que amigo é esse? Esse é o amigo que cura, esse é o amigo que perdoa, esse é o amigo que nos purifica, esse é o amigo que que nos ressignifica, né? Coloquei perdoa duas vezes aí, foi sem querer. E como eu disse no começo, eu volto a repetir, é isso que me encanta no poder do evangelho. Enquanto nós temos a tendência em querer discipular aqueles que levam jeito pra coisa, discipular os saudáveis, discipular os justos, discipular os santificados, o evangelho da graça trabalha numa dinâmica diferente. Ele acredita no potencial dos pescadores de peixes, que um dia serão pescadores de homens. O evangelho da graça acredita no potencial dos doentes, que um dia vão ser curados. O evangelho da graça acredita no potencial de pessoas injustas, que um dia serão justificadas. O evangelho da graça acredita no potencial de pecadores, que um dia serão santificados. Sabe, se Jesus transformou a vida de um possível cobrador de impostos, chamado Levi Mateus, ele pode transformar a nossa e de todos aqueles que a gente acha que não dá. Seja lá qual for a nossa situação hoje, o quanto desacreditaram, desacreditados estivermos, né? Ou o quanto as pessoas que estão à nossa volta estão desacreditadas, ele continua acreditando naqueles que ninguém acreditaria, chamando aqueles que ninguém chamaria, colocando fichas naqueles que ninguém colocaria. Por quê? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu não sei como foi o dia de vocês hoje, eu não sei o quão distante vocês acham que estão de Deus, mas ele tá dizendo, vinde a mim, você que tá cansado, você que tá sobrecarregado, eu vou te aliviar porque eu sou teu amigo, eu não sou teu amigo por aquilo que você faz, eu sou teu amigo por aquilo que eu fiz, eu morri por você, eu verti o meu sangue por você, apenas vem. Sabe, a melhor matéria-prima pra Deus não é a habilidade dos talentosos, mas o coração daqueles que reconhecem que estão doentes, imperfeitos, pecadores e sabem que serão curados e aperfeiçoados e também santificados. E aí Jesus vem cantando a parábola, né? Dentro desse contexto, é um outro texto, mas dentro desse contexto, olhem só, é exatamente essa relação de farisaísmo e de pecadores que precisam da graça. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar pro céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus agora dizendo, gente, eu lhes digo que este homem e não um outro foi pra casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, se fosse hoje, Jesus seria visto com quem? Com os políticos mais corruptos, os viciados mais desesperados, os pastores mais problemáticos. Se vocês me vissem hoje dentro de um bar, um monte de gente tomando cerveja, eu tomando suco de uva, o que que vocês falariam? Nossa, o pastor nessa mesa, Jesus estaria lá. Onde Jesus estaria hoje? Eu pergunto isso, gente, porque infelizmente, parece que quanto mais a gente vai ficando de igreja, menos compreensão do movimento de Jesus a gente vai tendo. Acho que pelo fato da gente cear, pelo fato da gente cantar, pelo fato da gente bater cartão na igreja, eu não sei, a gente vai perdendo a sensibilidade de compreender que até ontem era nós e nós não podemos sair do mundo, mas ser diferentes do mundo, sim, e influentes nele, né? É aquilo que o pastor Denilson pregou no último domingo no Ipiranga. Então, o que eu vejo é que Jesus desceu ao nível dos pecadores, porque jamais poderíamos subir ao nível dele. Ele fez isso por resgate, sabe? Vocês podem me perguntar, né? Até que ponto, até que ponto valeu a pena Jesus ter acreditado no Mateus, né? Além só de um simples coletor de impostos, Levi e Mateus se tornou um inesquecível discípulo, o qual tem o seu nome registrado nos textos sagrados até hoje e tem a sua relevância inquestionável na história do cristianismo. Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas o primeiro evangelho no Novo Testamento, nada mais, nada menos, é o de Mateus. O autor do primeiro evangelho foi um ex-doente de alma, talvez um ex-corrupto, um ex-pescador, de um simples coletor de impostos. Levi e Mateus se tornou um inesquecível discípulo, a qual tem o seu nome registrado nos textos sagrados. Então, termino esse estudo hoje dizendo que ele nos ama, do jeito que estamos, que ele nos ama. Ele quer que permanecemos do jeito que estamos, não, ele quer melhorias, mas hoje, eu tô falando de hoje, venha como estás. E eu não tô falando aqui pra pessoas simplesmente que não tem Jesus e querem aceitar, não, eu tô falando pra crente aqui. Pessoas que só Deus sabe, vocês sabem como foi o dia. Ele está de braços abertos. Anastasias. Eu não sei qual área da vida de vocês, se área sentimental, matrimonial, espiritual, ministerial. Se vocês acreditam que Jesus não está preso dentro de um Zoom e essa palavra chega aí onde vocês estão, a palavra de hoje é Anastasias. Não se conforme com morte na panela. Não se conforme com morte ministerial. Não se conforme com morte profissional. Não se conforme com morte matrimonial. Anastasias. Eu não sei onde vocês estão sentados hoje, mas a palavra de Jesus é Anastasias. Tomem posse dessa palavra. Não adianta eu ficar me esgoelando aqui. Vocês precisam acreditar. Vocês precisam se levantar dessa calçada. Vai precisar de uma resposta de vocês. Vai precisar de uma mudança de chave. Aquele que peca não pode pecar mais. Aquele que erra que não erre mais. Aquele que sabe que está fazendo coisa errada tem que parar. Tem que parar. Anastasias. Não dá para simplesmente se levantar e na terça-feira voltar para a mesma vida. Levi e Mateus não voltou para a mesma vida. Ele seguiu a Jesus. Ele abriu mão de tudo. inclusive abriu mão da sua profissão. Junto com os romanos. E detalhe. Historiadores bíblicos vêm dizer que era muito arriscado você ser um funcionário romano e depois abandonar. Alguns eram mortos por isso. Por quê? Porque o funcionário sabia de toda bagunça que havia internamente. agora ele poderia dar com a língua nos dentes. Ou seja, o Anastasias, a ida de Mateus em direção a Jesus comprometeria tudo. Inclusive a própria vida dele. Não sei. A história bíblica não vem dizer a morte de Mateus. As tradições podem dizer, eu não sei como foi a morte dele. Mas a palavra de hoje é Anastasias. A você que quer tirar a carta de motorista e tem medo. Anastasias. você que se frustrou na outra igreja e não consegue decolar na Adai. Ainda a tua cabeça está lá em nome de Jesus. A outra igreja está voando e você está morto. Anastasias. Anastasias. É a palavra de ordem hoje. Ele é amigo, né? Mais chegado que irmão. Que Deus fale fortemente ao coração de vocês. Tem uma música antiga. Deixa eu ver se eu me lembro. É uma música do Baruch. Que ele regravou, né? Não é do Baruch. Essa é a música antiga, mas o Baruch regravou. Oh, meu Deus. Não acredito. Estava com ela na cabeça. Mas, enfim, ó. Essa música que o Rafa lembrou aí. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. E assim receber da grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Para os mais antigos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Amor. 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 Falta o coração dorido. Amor. Quando todos nos traem, ele é amigo. Ele é socorro presente na hora da angústia. Oi, Rô. Só uma indicação de tudo que você falou hoje, Rô. Eu estou lendo esse livro aqui, Amigo de Pecadores. E esse primeiro capítulo, eu li hoje e falo tudo isso que você falou hoje, Rô. É mesmo? Eu não li esse livro não, hein? Meu, foi fantástico porque tudo veio na memória, tudo que eu li hoje. E é tão interessante, me permita uma fala, que quando Jesus chama Mateus, Mateus, esse processo de conversão e santificação na vida de Mateus foi baseado num relacionamento. Às vezes a gente quer despejar Jesus nas pessoas sem ter relacionamento. E Jesus chama Mateus para poder caminhar. E no processo, no caminho, na mesa, Mateus se converte no caminhar. Então, é relacionamento. Evangelho é relacionamento. Sem relacionamento, nós nunca iremos conhecer a Jesus. E é um livro fantástico, viu, gente? Eu indico vocês. Indico para vocês. Amei, Rô. Faz um favor para a gente. Coloca aí no chat. É do Richie Rickerson, né? Coloca o nome dele, que é um pouquinho chatinho. E o título do... Agora. Aproveitando que nós estamos falando desse amigo Jesus, vocês vão começar a ver nos próximos dias uma grande divulgação, se é que já não estão vendo, da série The Chosen. Sem dúvida alguma, uma das séries mais maravilhosas. Você baixa o aplicativo, assiste gratuitamente. E eu vou colocar aqui uma... Vou colocar aqui, só um minutinho. Vou colocar um trailer. Para aqueles que não conhecem o The Chosen... Encham esses potes com água. Prepare-se. Abra caminho para o rei. Ele chegou para despertar o mundo. Eu estou pronto, pai. Para uma série épica. Qual será o próximo? Alguma sugestão? Eu vou com você até os confins da Terra. Eu espero que sim, Simão. O homem tem seguidores. Ele é um vigarista que não responde a ninguém. Veja o homem. Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Que anulam as leis da natureza? Que não podem ser explicadas? Mateus, filho de Alfeu. Sim? Veja as histórias. Eu sou Jesus, de Nazaré. Ouvimos falar de você. É mesmo? Está ficando muito lotado. Essas pessoas, as notícias se espalhando. As pessoas erradas podem aparecer. Como jamais vistas. Levante-se. Você me perguntou se eu sabia o nome dele? Agora todo mundo sabe. E temo pela segurança dele. Por ordem de Roma e punível com detenção, reuniões religiosas são estritamente proibidas. O professor Jesus de Nazaré é procurado para a interrogatória. E você sabe essas coisas? Porque você é o Cristo? Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. The Chosen. Os Escolhidos. Baixe o aplicativo grátis em osescolhidos.tv Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Melhor que Big Brother. Vocês podem ter certeza. Muito melhor. Que paredão. É muito bom. Rô, esse aqui é o livro, tá, pastor? Amigo de preparadores. É isso, gente. Como é bom falar de Jesus, né? É tão gostoso falar dele. É gostoso falar dele. Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente encerrar. Coloque aí no chat, por favor. Alguma coisa que eu falei e não ficou claro? Alguma curiosidade? Eu gosto, eu gosto de perguntas. Eu não sei se você vai responder, mas... Qual é o app para baixar? O app para baixar? Olha... The Chosen. Acho que eu tenho até aqui para mostrar. Esse daqui, ó. The Chosen. E aí tem dublado, tem legendado. Para quem gosta de treinar o inglês, dá para assistir inglês. Olha, é muito legal. Muito legal mesmo. Dá para emparelhar com a TV? É, se for crânio... Se for crânio na multimídia, sim. Eu não vou saber dizer, não. É essa daí, Márcia. É a música do Baruque mesmo. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Vamos terminar cantando essa música, vai? Ele é filho de Deus Pai. O Seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Nele a gente pode, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode, pode confiar. A gente pode, pode confiar. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Amém, gente. Bom, bom estar aqui com vocês. Espero que tenha edificado esse nosso encontro. Rápido. Porém, em Cristo abençoador. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que o... Só um minuto. O Edson está perguntando. Ser cobrador de impostos não seria o mesmo que um fiscal da Receita? Exatamente. Exatamente. Assim como tem fiscal de Receita que é corrupto, também tem os honestos. E na época de Jesus, não tenho dúvidas, que também tinham os honestos, mas tinham os corruptos, né? Zaqueu me parece ser um corrupto. Mateus eu já não posso cravar. Só se vocês encontrarem alguma referência aí, que eu estou me esquecendo no momento, né? Mas... Enfim. Mateus me parece mais um pau mandado, diferente de Zaqueu. Zaqueu já era um líder, né? Mateus foi o discípulo mais fiel a Jesus? Ah, é difícil, né? O conceito de fidelidade é muito difícil. Eu confesso a você que não teria condições de responder, não. Vamos, vamos, para terminar, vamos tentar lembrar aí o nome dos doze? Vamos lá? Vamos ver se a gente sabe? Vamos ver. Vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Pedro. Deixa que só eu escrevo, tá? Aí se eu esquecer de algum, e aí vocês me ajudam completando, tá? Vamos lá. Pedro, ele tinha um irmão. André. Essa dupla aí tinha dois amigos que também eram irmãos. Tiago. João. Certo? Uma pessoa que a gente pode colocar aqui é o Judas Iscariotes. Mas também a gente não pode se esquecer do Judas Adel. Certo? Um outro que a gente tem é o Natanael, Natanael Bartolomeu. Certo? A gente tem também um outro Simão, que não é o Pedro. Certo? Nós temos o Mateus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos ver. Me ajudem aí. Não, Lucas não foi. Lucas não. Nem Lucas. Felipe, boa. Marcos também não foi. Tomé. Então já temos onze. Falta um. Marcos e Lucas não foram, tá, gente? Tiago. Não. Tem um outro Tiago, não? Exato. Então são dois Tiagos, dois Simão e o resto. Então vamos agora deixar a lista completinha aí para aqueles que querem anotar, tá? Não escrevam mais, não. Deixa eu só completar aqui, então. Pedro. Pedro. André. Tiago. João. Judas. Judas Tadeu. Bartolomeu. Simão. Mateus. Tomé. O outro Tiago. Fechamos os doze? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fechou. Certo? Temos aí os doze. É isso. Gostoso. Gostoso. Depois entrou Matias. É. É verdade. Com a morte de Judas Iscariotes, entrou Matias. E aí a gente tem o décimo terceiro apóstolo, que foi nada mais nada menos que ele. Aquele que eu nunca prego na Adai, a respeito. Ai, Jesus. Certo. Muito bom. Tati, por favor, faz essa oração pra nós. Pra ser paz, gente, vamos orar. Pelo nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial, onde aprendemos da tua palavra. Obrigada, Senhor. Que corações aqui, como o nosso pastor profetizou, possam ser ressuscitados dos seus sonhos, seu ministério, suas vidas, suas famílias, seu casamento. Eu não sei em qual área eles estão precisando, que o Senhor os levante, os ressuscitem, assim como o Senhor fez um dia com Mateus. Mateus. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor faça isso também com os teus filhos e filhas nessa noite. Nos abençoe, que o Senhor renove as nossas forças, que possamos dormir e acordar com as nossas forças renovadas para um dia produtivo e abençoado na tua presença. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Amém, ó. Eu acho que um bom momento, uma boa dica aí pra colocar nas redes sociais é o hashtag Anastasiza, hein? Fica a dica, certo? Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe, gente. Obrigado pela presença. Valeu. Tchau. 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 Tchau.